Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Deputada Mônica, deputada Marta, deputado Flávio, deputado Sem Gravata, Flávio Sem Gravata, deputado Valdeck, deputado Márcio Pacheco, deputado doutor Serginho, deputado Kino Plock, delegado Carlos Augusto, Luiz Paulo, nosso líder Márcio Pacheco, doutor Jair Bittencourt, Tia Ju, vamos à pauta. Projeto de Lei 3528, de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a Lei 9.173, de 6 de janeiro de 2021, que cria o selo Empresa Amiga da Mulher no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, para discutir, deputada Tia Ju. Presidente, boa tarde, presidente, boa tarde a todos e todas. Na verdade, presidente, só fazer aqui, primeiramente, um agradecimento por esse projeto ter voltado à pauta bem rapidamente e dizer que esse selo, o selo Empresa Amiga da Mulher no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, quando a gente cria esse selo no Estado, a gente dá aí uma oportunidade para as mulheres vítimas de violência romper o ciclo de violência que vem destruindo as suas vidas. A deputada Marta Rocha foi delegada de polícia, criadora das nossas SEANs, uma grande incentivadora, e a nossa bancada é feminina. Todos nós sabemos que a grande dificuldade das mulheres que sofrem violência doméstica é exatamente romper o ciclo com o agressor por conta da questão financeira. As empresas que, a partir do momento que essa lei for sancionada e o governo colocá-la em prática, nós estaremos ressignificando a vida dessas mulheres. Nós estaremos devolvendo para essas mulheres, deputada Mônica, a autoestima delas. Nós estaremos devolvendo para elas ou dando para elas a oportunidade de reescrever sua história ou descrever uma nova história longe do agressor, longe da violência, cuidando dos seus filhos e cuidando de si mesma. Então, é de suma importância que essa lei seja aprovada de imediato. E de imediato, deputado Márcio Pacheco, líder do governo, que essa lei possa ser sancionada pelo governador Cláudio Castro. Eu conto com a sensibilidade dele. E que seja imediatamente, que é outra fase, implantada, implementada no nosso Estado, fomentada pelo nosso Estado, para que a gente possa dar, entregar, como política pública efetiva, política pública afirmativa, no combate, enfrentamento à violência contra a mulher. Tenho certeza que todas as empresas terão muita vontade de participar desse processo e receber o selo, sendo amigo, a empresa amiga da mulher. E as mulheres do nosso Estado, o Rio de Janeiro, deputado, nosso querido presidente André Siciliano, que tem aí trazido à pauta projetos importantíssimos de entrega de políticas públicas que essa casa tem produzido através de cada parlamentar, vai, com certeza, sair na frente, como protagonista de um combate, uma luta de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, agradecer já de antemão os nossos pares pela aprovação dessa lei e entregar para as mulheres do nosso Estado, que sofrem e que sofreram violência doméstica, a autoestima, a empregabilidade e a renda que ela tanto precisa para cuidar de si e cuidar dos seus filhos. Muito obrigada, presidente. Ok. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5605 de 22, de autoria do deputado Zeidã, que dispõe sobre a campanha de divulgação do aplicativo Maria da Penha Virtual e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, defesa do direito da mulher, favorável, segurança pública, assunto de polícia, favorável, de ciência e tecnologia, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputada Luiz Paulo, Tiaju, Marta Rocha, Valdeque Carneiro e Márcio Canella. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, defesa do direito da mulher, segurança pública, assunto de polícia, ciência e tecnologia e orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Não pode, não é advogado? Vamos falar aqui. Senhor presidente, o parecer é favorável à emenda 2, 3 e 4, favorável com subemenda à emenda 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Obrigado. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Rejane, deputada Renata Souza, deputada Alana Passos. Presidente, acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública, delegado Carlos Augusto. Márcio, por favor, fica aqui. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos e a todas. Acompanhe a CCJ. Obrigado. 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 Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdé Carneiro. No mérito favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Miller, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável. Obrigado. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5.7.12.22, de autoria, deputada Alana Passos, que dispõe sobre as permissões administrativas para exploração do uso do serviço de bug e turismo no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas. Presidente, questão de ordem sobre o projeto. Deixa eu cantar o parecer, ao final você necessitará o direito da palavra. Pela Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas, de turismo favorável com as emendas da CCJ. De transporte favorável com as emendas da CCJ. Defesa do meio ambiente favorável com as emendas da CCJ. De trabalho favorável com as emendas da CCJ. De assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ. De orçamento favorável com as emendas da CCJ. Deputado, relator, Márcio Pacheco, Célia Jordão, Márcio Canella, Carlos Mink, Márcio Canella, Carlos Macedo e Márcio Canella. Dependendo de pareceres as emendas de plenário, pela Comissão de Constituição e Justiça, Turismo, Transporte, Defesa do Meio Ambiente, Trabalho, Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e Orçamento. Antes de colher o parecer da CCJ, questão de ordem do deputado Alana. Presidente, boa tarde. A minha questão de ordem é para retirar o projeto de pauta, porque eu vou fazer uma anexação, que já existe um projeto anterior do deputado Dionísio Lins, e aí, depois de um diálogo, nós vamos retornar com ele em conjunto. Ok. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Em regime de prioridade em discussão, o único projeto de lei 21 de 22, de autoria do Poder Executivo, deputado Márcio. Sim, senhor presidente. Eu queria solicitar a vossa excelência... Terça-feira. este projeto, que é a mensagem 21, para retirar de pauta no dia de hoje. Se vossa excelência, sim, conceder, recolocar na próxima terça-feira a indicação... A presidência defere o pedido de vossa excelência. Estão presentes aqui o vereador Renan, de Porto Real, companheiro Zé Maria, de Campos dos Goitacazes. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 689A de 2019, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre a contratação e habilitação de intérpretes de libras pelas empresas privadas instaladas no limite do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciono. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 1780A de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que declara o movimento Jovem Guarda como patrimônio histórico e cultural de natureza e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 4132, de autoria do deputado Enfermeira Rejane, Paulo Ramos, que altera o artigo 28 da Lei 6.043, de 19 de setembro de 19, da Outras Providências. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Projeto de lei 5801, de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a Lei 6.720, 24 de março de 14, que institui o plano de cargo de carreiras e remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, FAETEC e da Outras Providências. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Em primeira discussão, o projeto de lei 7.13, de 19, de autoria da deputada Daniel Librelon, que institui o selo Empresa Amiga da Saúde e da Criança. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade, assuntos da criança, adolescente e do idoso, favorável. Saúde, favorável. De economia, favorável. De orçamento, favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Rosane Félix, Lucinha, Noel de Carvalho e Zeidan. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retornam em segunda. Em discussão única. Obrigado. 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 Anuncio em discussão única projeto de resolução 1184 de 22 de autoria do deputado Noel de Carvalho concede o diploma juíza Patrícia S. Ola de Justiça e Cidadania para a ONG Rio da Paz parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim em discussão está vendo o que queira discutir encerrada a discussão, em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução 1205 de 22 de autoria do deputado Alana Passos e Renato Zaca concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor suboficial fuzileiro naval paraquedista Juraci Passos dos Reis a partir da comissão de normas internas e proporções externas favorável ao relator do deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação o presidente conseguiu dar um voto contrário do pessoal voto contrário bancada do pessoal no 1205 projeto de resolução 1251 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink que concede o prêmio projetos de resoluções 1258 de 22 e 1259 de 22 1260 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink que concede o prêmio Ananeri de Saúde ao grupo Estar Rio concede o prêmio Ananeri de Saúde ao Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 confere o prêmio Ananeri ao projeto Reage Mãe parecida com a missão de normas do relator Chico Machado favorável a todos os três os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a promulgação projeto de resolução 973 de 22 de autoria do deputado Enfermeira Rejane que concede o prêmio Cidadania e Direito à Diversidade à militante lésbica negra Marisa Justino parecida com a missão de normas internas e proposições externas favoráveis ao relator do deputado Chico Machado em discussão não havendo o que querer discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com a palavra o deputado Valdeck deputado André Siliano projeto de resolução 1205 de 2022 a bancada do PSB vota abstenção projeto de resolução 1205 abstenção do PSB nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberto primeira sessão extraordinária do dia 26 de maio de 2022 a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 47ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 28 minutos presidente líder e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 26 de maio com a palavra o deputado Luiz Paulo senhor presidente eu estava ali entretido eu queria pedir a minha abstenção e do deputado Renan Ferreirinha no projeto de resolução 1205 de 22 registrar abstenção minha e do Ferreirinha no 1205 de 22 Marta Rocha no mesmo sentido abstenção 1205 obrigada obrigada anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 5490 de 22 de autoria dos deputados Luiz Paulo André Ciliano e Lucinha que altera a lei 6.331 de 10 de outubro de 2012 que dispõe sobre a aplicação do regime especial tributário para estabelecimentos fabricantes de produtos textos de confecções e aviamentos nas condições que especifica pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade assuntos municipais desenvolvimento regional favorável de economia e dos comércios favorável tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Márcio Pacheco Carlos Macedo Valdeque Carneiro Marta Rocha Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça assuntos municipais desenvolvimento regional economia tributação e orçamento para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente pareceria favorável as emendas 1 e 2 favorável com subemenda emenda 3 e 4 concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação que a presidência defere peço abstenção no projeto 973 de 2012 por favor ok 973 de 2000 22 abstenção deputado Samuel pela comissão de assuntos municipais desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho deputado Valdeque Carneiro pela economia projeto de resolução 973 abstenção deputado Rosenberg Reis deputado Valdeque favorável nos termos do substitutivo da CCJ pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo é substitutivo vossa excelência poderá senhor presidente consoante a sua recomendação fizemos duas audiências públicas sobre o PL 5490 de 22 essas audiências públicas demandaram 30 meses de defasagem para que a secretaria de fazenda me disse o impacto do benefício na arrecadação do estado do Rio de Janeiro então esse primeiro projeto senhora presidente o deputado Márcio Pacheco não assinalou isso que tem um artigo com um anexo e o anexo ao estudo de impacto a secretaria de fazenda criou uma nova metodologia consoante o manual do tesouro nacional e começou a aplicá-la então é um projeto importante porque tem por objetivo atender na área da indústria da moda o comércio têxtil que sofreram solução de emergência devido a calamidade nos primeiros meses de 2022 em especial mas não só o município de Petrópolis assim posto senhor presidente estou votando no mérito favorável ao substitutivo da comissão de constituição e justiça pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco o parecer é favorável presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de constituição e justiça conforme a final de redação que a presidência defere senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo senhor presidente duas coisas eu queria fazer declaração de voto e solicitar de vossa excelência a coautoria da deputada Adriana se o senhor não conceder eu vou ficar triste concedido está trabalhei muitos anos nessa área presidente eu sei como ele sofre então acho que gostaria de ter a coautoria senhora não se incomode ficar em má companhia não? não, jamais são as melhores companhias então republicar com autorização com a autorização dos autores Adriana Baltazar com a autora vai autógrafo em regime de urgência em discussão única projeto de resolução 1284 de 22 de autoridade deputada Lucinha concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao senhor João Alexandre Gomes Bajestão dependendo de pareceres da comissão de normas internas e proporções externas para emitir parecer deputado Rosenberg Reis senhor presidente Boa noite com parecer emitido em discussão, não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados, vai à promulgação. Deputado Luiz Paulo quer declaração. Deputado Luiz Paulo quer declaração de voto. É isso, deputado? Por favor. Deputado Luiz Paulo quer declaração de voto. Deputado Luiz. Está ligado, Luiz. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados. Deputada Adriana Baltazar. A vossa excelência teve uma passagem na sua vida, porque eu li nos jornais e já vi uma palestra sua, na moda fluminense e nacional. Então, conhece bem os pormenores da indústria têxtil. O projeto de lei que nós acabamos de aprovar e vai à sanção do governador, visa aplicar a lei da moda, que dá incentivo fiscal no estado do Rio de Janeiro, que cobre o estado inteiro com as suas especificidades de Friburgo e Petrópolis e da própria cidade do Rio de Janeiro, que são os municípios que mais produzem nessa área, ela tinha que ter uma adaptação visando as calamidades públicas que ocorreram no nosso estado no primeiro trimestre de 1922. E uma delas atingiu um desses eixos produtivos, que foi o município de Petrópolis. Então, essa é uma demanda que nasce do próprio processo produtivo industrial têxtil de Petrópolis. Esse tema foi objeto, na comissão de tributação, de duas audiências públicas, com intensa participação, para se chegar a uma redação possível para esse benefício em especial, função da calamidade, até o ano de 2025. E teve análise de impacto feita pela Fazenda. É o primeiro projeto de lei deste ano de 2022 que sai com anexo de impacto, cotejando o impacto só no município de Petrópolis, com impacto amplo, geral e restrito no estado como um todo. Então, o objetivo maior é que aquele eixo de produção da Rua Tereza e arredores foi bastante prejudicado. E o comércio está têxtil, está absolutamente em dificuldades. É claro que já dá tragédia se foram quase seis meses, porque foi em fevereiro, quase seis meses já se foram, mas os malefícios na economia continuam a perdurar. Então, a se posto, me referi à Vossa Excelência, exatamente pela sua passagem nessa indústria, texto, indústria das modas, para agradecer o voto do Parlamento Fluminense e agradecer também, de uma maneira geral, porque em relação a esses 17 municípios, 17 que foram duramente afetados pelas tragédias das chuvas, o poder legislativo não faltou com nenhum, com nenhum dos 17. E também deve-se a isso, para fazer juiz e reconhecer, a ação direta do presidente da Casa, André Siciliano. Inclusive, para fazer ciúme ao Jair Bittencourt, mesmo no Noroeste Fluminense, a iniciativa foi do presidente André Siciliano, para fazer ciúme à Vossa Excelência. Mas só realçando, realçando, que o Parlamento Fluminense, volto a dizer, não faltou a nenhum dos 17 municípios que sofreram com a tragédia de 2022. Só no Noroeste Fluminense, lembra aqui o deputado Jair Bittencourt, foram 16 municípios. Então, dito isso, dou por encerrado aqui a minha declaração de voto, evidentemente, por isso votamos favorável. Não havendo quem queira fazer declaração de voto, a primeira sessão extraordinária está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. Obrigada. 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 Vossa Excelência já cantou? Ainda não. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Aí convidei a Vossa Excelência. Estou aguardando. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 62ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 29 minutos, encerrou-se às 15 horas e 43 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência e discussão única Projeto de Lei 5935, de 22, de autoria dos deputados André Siciliano e Enfermeira Regiane, que obrigam o Estado do Rio de Janeiro a reparar as vítimas da segregação parental decoente da política sanitária de contenção da rancenise, dependendo de pareceres das comissões de condição, justiça, de saúde, defesa dos direitos humanos, da cidadania e de orçamento. Deputado Márcio. Sim, senhor presidente. Deixa eu dizer... Deputado Anderson Moraes, por favor. Deputado Márcio, deixa eu tentar explicar. Esse projeto, fruto de uma reparação nacional que já foi concedida, que, algumas décadas atrás, quando se identificava que um pai, uma mãe, tinha rancenise, separavam os filhos dos pais, botavam os pais em colônia e botavam os filhos, muitas das vezes, em adoção. É uma forma muito drástica de separação dos pais. Já tem uma política nacional de reparação e o que a gente quer é estender no Estado do Rio de Janeiro. Tem um número limitado e estou dizendo isso para a vossa excelência porque eu quero saber como a vossa excelência irá emitir o parecer. Posso emitir o parecer, presidente? Eu já estava, o parecer já era pela constitucionalidade, com vossa colocação, mais do que convencido, constitucionalidade plus master. Senhor presidente, em tempo, eu queria fazer aqui um registro. Obrigada. Eu já passo a passo. Obrigado. Obrigado. É porque, em conversa com o deputado Anderson, uma emenda muito importante que ele fez, já está contemplada no projeto, que é o custeio. E a outra, ele entendeu, ele está retirando, então, as duas emendas. Então, vossa excelência, está dando parecer pela... Pela constitucionalidade. Muito obrigado. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero elogiar a iniciativa de vossa excelência e da deputada enfermeira Rejane. Essa questão merece essa reparação financeira. Foi um momento muito difícil e trágico na história do Brasil, então, em muito boa hora, vem o projeto de vossa excelência e da enfermeira Rejane. O nosso parecer é favorável, se vossa excelência permitir, eu gostaria de ser coautora. Já está concedida. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, boa tarde. Após entendimento sobre o projeto, eu gostaria de retirar as duas emendas que eu fiz do projeto 5935 barra 2022. Obrigado. Se você quiser com autoria, eu estou conselhando a vossa excelência. Obrigado, com certeza. Então, Dani Monteiro. Presidente, só um momento aqui. No mérito, o parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Como é que é? Só ter calma aqui, vai. Então, com os pareceres emitidos em discussão, não haveram o que querer discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Estou concedendo coautoria. O projeto é belíssimo, o projeto é humanitário e está reparando uma violência cometida via Estado. Uma política que, graças a Deus, não existe mais. Para coautoria? Deputada Marta, deputada Mônica, deputado Luiz Paulo, deputado Renan Ferrinha, Carlos Mink, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro. E Anderson Moraes. Bebetão. Coronel Jairo. Deputado Jair Bittencourt, deputado Marcos Mille, deputado Bruno Dauardi. Deputado Zaca. Deputado Valdo Seaza. Vamos, Marquinhos. Estou falando o nome dos coautores. Deputado Doutor Serginho. Então, vou voltar tudo de novo. 71º deputado Zava. Vamos lá. Deputado Bebeto. Vamos de novo. Colher aqui, deputada Marta. Deputada Marta, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, Mink, Flávio Serafini, Valdeque, Mônica, Doutor Serginho, Eurico Júnior, Marcelo Dino, Wellington José, Doutor Deodalto, Tia Ju, Valdo Seaza, Carlos Macedo, Bebeto foi o primeiro. Deputado Adani, deputado Bruno Dauari, deputado Coronel Jair, Jair Bittencourt e Marcos Mille, Pedro Brazão. Deputado Márcio não quer? E com a chancela do nosso líder, Márcio Pacheco. Projeto vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5.645 de 22, de autoridade do deputado Brazão, que dispensa da vistoria do DETRAN os veículos destinados a aluguel e de uso particular movido a GNV, na forma que menciona, dependendo dos pareceres das comissões de Constituição de Justiça, de Transporte e de Orçamento. Pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado... Só solicitar a retirada da emenda que fiz a esse projeto. São dez. São dez emendas. Então, mantém, mantém. Eu conversei um pouco com o deputado Brazão e com o deputado doutor Serginho, porque ambos têm, além do deputado Pedro Brazão, que tem este projeto, está na pauta, o deputado doutor Serginho é autor também de um projeto que trata do mesmo tema. Só que existem já duas leis que tratam do tema. A lei 8091 de agosto de 2018 e a lei 8269 de dezembro de 2018. Eu solicitei, eu quero solicitar a vossa excelência para remeter a CCJ, porque eu quero conversar com a assessoria de ambos, para que entendêssemos o texto para alterar as leis que estão em vigor. Para evitar prejudicabilidade, quero pedir a vossa excelência para remeter a CCJ, por favor. A presidência defere o pedido de vossa excelência e retoma a CCJ. Nada mais a tratar, na segunda sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 63ª sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 45 minutos, encerrou-se às 15 horas e 54 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária do dia. Deputado Anderson Moraes. Sr. Presidente, boa tarde. Primeiro aqui, eu gostaria de saudar a todos os funcionários da Faietec que se encontram dentro do plenário hoje. A gente entende que as emendas fazem parte do jogo político, fazem parte do enriquecimento dos projetos. Mas também eu queria dizer para esse plenário hoje que o nosso projeto, o projeto 5801-2022, que vai voltar semana que vem, eu tenho certeza que vai voltar, recebeu três emendas. E, inclusive, gostaria que o deputado que emendou estivesse aqui, para eu poder dizer, inclusive, que o nosso projeto é baseado na Constituição Federal de 88, artigo 7. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. No inciso 30, existe a proibição de diferença salarial do exercício de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, mediante isso, presidente, é muito importante que a gente traga esse projeto para a pauta, pois a gente não está dando aumento salarial para ninguém. Nós estamos reparando um dano que, de fato, existe com a classe dos instrutores da Faietec. Então, peço encarecidamente para trazer o projeto na pauta, para a gente finalizar com isso e reparar o dano para esses funcionários que tanto merecem. Está bom, presidente? Muito obrigado. Ok. Então, volta na próxima terça-feira. Presidente, só anunciar a presença da vereadora Cris Gêmeas aqui no nosso parlamento. Sejam bem-vindas. As gêmeas sempre juntas, sejam bem-vindas. É sempre muito bom ter aqui os vereadores e as vereadoras nos visitando. Sejam bem-vindas, depois de uma grande batalha que ainda continua. Mas vamos em frente. Também está presente o ex-secretário Leandro Peixe. Senhor presidente. Seja bem-vindo. Já que na semana que vem a V. Exª vai trazer de volta o PL 5801, que diz respeito aos instrutores da Faietec, gostaria de pedir a V. Exª também que trouxesse o PL 5048 2021, que diz respeito ao auxílio alimentação na Faietec. Não dá para a Faietec continuar sendo a única instituição da Secretaria de Ciência e Tecnologia onde os profissionais não recebem auxílio alimentação. Trabalhou, tem que se alimentar. Ele está ampliando a possibilidade de fazer... Valdeque, deputado Luiz, eu vou iniciar a pauta e me parece que tem três emendas, duas, V. Exª e a semana. Está ampliando o escopo da possibilidade de fazer repasse. É isso, é isso que eu estou entendendo ali. Passei a vista rápida, vou tentar incorporar no parecer. Confusa? 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 ... Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5945, de 22, de autoria do deputado André Siciliano e Jair Bittencourt, que altera a lei estadual 6041, de 15 de setembro de 2011, que institui o fundo especial da Assembleia Legislativa. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Orçamento e da Mesa Diretora. Márcio, há três emendas ali que é para melhorar o texto e ampliar o escopo. Está tranquilo, gostaria que a V. Exª pudesse dar com forma final de redação e com emendas. Depois aí, junto dos autores das emendas, ok? Por favor. Aparecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação e com muito juízo. Um projeto de autoria do presidente, do vice-presidente da casa. É. Juízo e canja de galinha não fazem mal a ninguém, meus queridos. Não é não, Luiz Paulo? Quem está mandando mesmo agora é o vice. É o vice. É verdade. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Aparecer favorável, presidente. Pela mesa diretora, deputado Márcio Miller. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, em cerrada a discussão, em votação substitutiva, conforme a final de redação que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em regime de urgência, em discussão, única para o projeto de lei nº 5888, de 22, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que obriga a instalação e manutenção de banheiros químicos nas dependências das estações ferroviárias urbanas situadas no estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, de Economia e Orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Transporte, deputado Alexandre Kinoploch. Deputado Alexandre Kinoploch. Imagina, meu irmão. Deputado... Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Pela Comissão de Transporte. É o município mais frágil para mim. Acompanhe-se a senhora, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu 21 emendas e retorno às comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, é só fazer um registro. Eu queria ter atenção, vossa excelência. Mas, ainda que inoportuna, eu queria me solidarizar com vossa excelência. Na semana passada, nós perdemos uma pessoa muito querida, um amigo, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Odilon. Eu queria deixar esse registro, porque foi uma das pessoas que eu não tinha convivência, mas uma das pessoas mais carinhosas, gentis e cordiais que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, que é da família de vossa excelência. Mas eu queria deixar um registro carinhoso, porque quando eu vi, não tive a oportunidade de falar com vossa excelência, que estava viajando, mas o Odilon é uma pessoa que quem pôde conhecer, uma das pessoas mais queridas, carinhosas e gentis que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu queria deixar aqui um registro, uma perda muito grande. Era só isso, presidente. Da mesma forma, Márcio, muito obrigado pela lembrança e o carinho, mas é o mesmo sentimento que eu tenho. Pessoa inteligente, carinhosa, atenciosa, humana, um coração maior que ele. Que nos deixou, mas está olhando por nós. Amém. O Pai do céu abençoa. Deputado Valdeck. Presidente André Celiano, tem alguns projetos de lei? Tem alguns projetos de lei de minha autoria que entraram aqui em primeira? Teve um caso de um que recebeu uma emenda e não voltou. Tem um, inclusive, que eu propus que V. Exª fosse coautor conosco e com o deputado Carlos Mink. Queria deixar com V. Exª para ver se é possível a gente se organizar. É, inclusive, o deputado Anderson Moraes ainda está na plenária. Porque quando recebe emenda, tem que fazer uma outra urgência. Deve ter acontecido isso, o projeto de V. Exª. É o caso do... Não, não estava em urgência, não. Entrou em primeiro e saiu. Agora, quando foi? Não, já faz umas quatro, cinco semanas. Não, ele entrou. Não era urgência, não. Ele entrou e emendou, tem que aparecer. Mas é porque quando é automático, porque quando recebe emenda, tem que receber e aparecer. Então, pede a urgência que eu trago na próxima semana. Tá. Tá bom. Ok. É a mesma coisa do deputado Anderson Moraes aqui em relação à Faietec. E a mesma coisa que você vai fazer. Flávio, V. Exª tem que pedir a urgência. Mas teve um que foi aprovado em primeira sem emenda alguma. Aí tem que voltar em segunda. Mas é aquilo só. Entendeu? Aqui. Nunca foi tradição de trazer o projeto, porque, como tinha sempre muitos deputados, e aí ficava, às vezes, ficava uma primeira discussão, saía de pauta, voltava um ano depois, dois anos, três anos, não voltava. Então, é porque a gente que deu uma celeridade na pauta. Vossas excelências podem fazer o pedido de inclusão na urgência que será votado na próxima semana. Vão sentir saudade. Faldeca não. Faldeca não. Vai não? Tá contigo. Não, não estou olhando para a Marta, não é, Marta? Com certeza. Nós vamos ficar no baixo clé. Está encerrada a terceira sessão extraordinária. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 26 de maio de 22. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 64ª sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas e 54 minutos, encerrou-se às 16 horas e 5 minutos. Presidente, estaremos sentindo saudade, mas estaremos torcendo. Amém. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da quarta sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei 5850, de 22, de autoria dos deputados Lucinha, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Lucinha, Luiz Paulo, Márcio Pacheco e subtenente Bernardo. Que altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei nº 9.525, de 21, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, de Tributação e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela juridicidade. Pela Comissão de Transporte, deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. José Iveque está na área. Transporte. Favorável, Sr. Presidente. Pela Comissão de Tributação, deputado Márcio Pacheco. Favorável, Presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Na verão que queira discutir, se é a discussão ou em votação, se outros que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Quando o senhor puder, declaração de voto. Já, já. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de Lei nº 5923, de 22, de autoria do deputado André Siriano e Coronel Jário, que dispõe sobre o zoneamento livre para atividade de coleta, transporte e comercialização de materiais recicláveis em todo o Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Trabalho e Assuntos Municipais, Economia e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Constitucionalidade. É o meu, Andrézinho. É o meu, Andrézinho. Perdão, senhor presidente. 5923. Apareceria pela Constitucionalidade com a emenda. Pela Comissão de Defesa do Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Gustavo Schmidt, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, tema muito relevante, projeto de vossa excelência com o deputado Coronel Jairo, que trata sobre o zoneamento para atividades de coleta, transporte e comercialização. Então, é um tema relevante, um tema que tem que ser fomentado no Estado do Rio de Janeiro. Precisamos ampliar a coleta seletiva, precisamos ampliar o fomento, a ação das cooperativas, das ações das cooperativas de catadores. Fiquei com algumas dúvidas técnicas. Fiz emenda nesse sentido, porque acho que a gente precisa circunscrever algumas questões no que diz respeito a isso. Acho que é importante estimular, desburocratizar a criação desses pontos de coleta. Mas apresentei emenda sobre isso. Então, o projeto é favorável, não obstante as emendas apresentadas, o parecer. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, parabenizar a vossa excelência, também ao Coronel Jairo, pela excelente iniciativa. A gente sabe o quanto as cooperativas de catadores e catadoras, nesse período de pandemia, sofreram bastante também, mas se mantiveram firmes, trabalhando, e o quanto a organização desses trabalhadores e trabalhadoras, garimpeiros urbanos, são importantes, inclusive, para o saneamento da cidade. São fundamentais para o meio ambiente, não só para a sua função, que é primordial de gerar trabalho e renda, de garantir subsistência, principalmente para uma população majoritariamente preta e parda. O presente projeto é extremamente meritório, importante, muito feliz, visto que contribui para a ampliação e o fortalecimento do trabalho de reciclagem no Estado do Rio de Janeiro. Nesse ponto, vale ressaltar que a reciclagem é uma ferramenta fundamental nesses tempos de alta do desemprego aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que o percentual de desemprego no Estado do Rio de Janeiro já avança, inclusive, em relação à média nacional. A gente tem um quadro e um cenário muito duro nos nossos territórios, majoritariamente ocupados pelas classes populares. Então, um projeto como esse tem um potencial enorme de gerar empregos com baixa emissão de carbono e com potencial altíssimo de sustentabilidade, além do grande impacto social. Eu quero trazer à memória aqui a Cooper Liberdade, não sei quantos dos que me ouvem conhecem, a Cooper Liberdade no Jacarezinho, que foi criada ali por um companheiro Robson e outros companheiros, para agregar egressos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, numa possibilidade de reinserção dessas pessoas. Então, o que a gente está falando com a aprovação desse projeto é que a gente dá mais um passo no avanço da inserção e inclusão de tanta gente, de tantas pessoas que precisam, trabalhadores que majoritariamente têm baixa escolaridade e, em sua maioria, como eu disse, mulheres, pretas e pardas. A população negra majoritariamente ocupa esse lugar. Então, nesse contexto de crise, tanto econômica quanto ambiental, especialmente aqui no Rio de Janeiro, o fortalecimento dos empregos, dos trabalhos, dos postos de empregabilidade, que combinem geração de renda e o cuidado, a proteção ambiental, são um caminho imprescindível para o desenvolvimento social, integrado e sustentável. Isso, pois, no meu parecer, ao projeto de lei 5923 de 2022, é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, tomando emprestado, todo o depoimento da parecerista Mônica Francisco pareceu favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, projeto importante, a bancada do PSB ofereceu algumas emendas, mas é importante trabalhar, André, Coronel Jairo, com a definição de áreas para coleta, transporte e comercialização de materiais recicláveis, de preferência envolvendo também o trabalho de muitas cooperativas organizadas que nós temos na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Portanto, no mérito favorável, sem prejuízo das emendas que foram apresentadas, serão apreciadas. No mérito favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputado Coronel Jairo, o nosso coautor aqui do projeto. Presidente, eu queria primeiro cumprimentar o pessoal da reciclagem, que está aí presente, mas queria chamar a atenção dos colegas que esse projeto, nós estamos falando de um milhão e meio de pessoas que vivem na economia formal, que vivem com grande dificuldade. Nós estamos falando aqui de inclusão social. Nós estamos falando que num país de 14 milhões de desempregados, quando a gente tem a oportunidade de oportunizar essas pessoas da reciclagem, a gente fica muito feliz com isso. Porque nós estamos falando, na verdade, 70% dos catadores são mulheres. 70%. Olha só como é que está o nosso país com tantos desempregados. Nós não estamos falando aqui de um projeto simples, nós estamos falando de fome, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de altruísmo. E assim é o parlamento. A gente precisa combater, eu vi aqui, ontem nós combatemos essa chacina lá da Penha, e que teve a participação do Estado. Ou seja, queria chamar para esse viés a atenção. Estamos falando de um milhão e meio de pessoas que precisam ter a oportunidade de trabalhar para levar a comida para casa. Então, eu queria pedir a vocês que entendessem isso. É claro que as emendas são necessárias, é claro que a ideia é melhorar o projeto, mas, antes de qualquer coisa, pensem nisso. Nós estamos falando de fome. E o parlamento do Rio de Janeiro, aprovando esse projeto, vai contribuir para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu sei que vai haver o problema de controle, também já está decidido como será a forma do controle. Será através do aplicativo do reciclador legal, que vai cuidar da vítima, do reciclador, com o próprio poder público. Fiscalização e controle não vai faltar. O que não pode é essa turma que trabalha ser prejudicada por determinadas pessoas que impedem essas pessoas de levar a comida para casa. A gente tem que viver essa realidade. O Brasil mudou. Temos muitos desempregados. Essa é a oportunidade, presidente, nossa, de poder ajudar essas pessoas que têm dificuldade de levar a comida para casa. Eu pedia, então, que as emendas fossem no sentido do parlamento melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro através dessa classe que são as pessoas da reciclagem. Muito obrigado, presidente. Para discutir aqui rapidamente, porque as palavras do deputado coronel Jairo... Para discutir, Dani Monteira. Me trouxeram diversas provocações, provocações no sentido do bem, em relação a onde tem que apontar o nosso Estado. e queria aqui trazer um relato de alguns dos atendimentos que a nossa Comissão de Direitos Humanos faz a coletivas e cooperativas de catadores no sul fluminense, onde a gente atende especificamente em Pinheiral e Volta Redonda. E ali, deputado presidente, deputado coronel Jairo, que são autores do projeto, vivenciamos e vemos exatamente o que o coronel relata aqui. Os desafios para as classes mais precarizadas dos nossos trabalhadores e trabalhadoras de garantir a sua manutenção. Hoje, o galpão que existe para as quatro cooperativas que funcionam em Volta Redonda, eles vieram a partir de muita luta dessas cooperativas e até mesmo ofícios enviados do nosso mandato. O espaço, hoje, ele não tem a estruturação necessária que deveria ser feita pelo poder público local. mesmo não tendo todos os elementos necessários para garantir a reciclagem do lixo, as quatro cooperativas, deputado Marcos Miller, são responsáveis pela maior parte da reciclagem dos lixos de Volta Redonda. Mas, ainda assim, o prefeito decide que o que precisa da cidade não é investir nessas quatro cooperativas, mas trazer uma usina de reciclagem de lixo para transformar lixo em energia. A justificativa é porque as quatro cooperativas não conseguem dar conta de todos os lixos da cidade de Volta Redonda. Pois bem, elas só não dão porque não têm os equipamentos necessários. Então, ao invés de investir nessas cooperativas, a prefeitura de Volta Redonda está decidindo gastar 162 milhões na construção dessa usina. E perceba, senhor presidente, apenas 1% desse valor, ou seja, menos de 2 milhões de reais, seriam necessários para que as cooperativas que funcionam na cidade conseguissem reciclar e dar conta de todo o lixo. Ou seja, baixo custo para a prefeitura garantindo geração de emprego. É aquilo que eu costumo falar, Márcio, política pública de alto impacto social e baixo custo orçamentário. Mas, infelizmente, parece uma máxima, independente de ideologias no nosso Estado, independente de partidos, serem gastos de quantidades absurdas com a iniciativa privada. Eu não estou fazendo aqui um debate contra empresas, embora tenha, sim, a minha referência socialista. Mas eu estou falando da possibilidade de geração de empregos a partir de algo que impacta o nosso meio ambiente e a nossa sociedade como um todo. Ou seja, essas cooperativas que precisavam de incentivo, elas resistem e lutam para existir nessa cidade. E, detalhe, um dos pátios de uma das cooperativas foi incendiado, um incêndio que tem todas as características de um incêndio criminoso. e nada foi restituído pelo poder público local para essas cooperativas. Perdeu-se tudo. Perdeu-se fogão, geladeira, foi incendiado o banheiro, foi incendiado as ferramentas de trabalho, até mesmo a ração dos animais que moram no galpão da cooperativa. E não há essa incidência. Então, eu quero aqui muito, senhor presidente, referenciar o projeto de vossa excelência, referenciar o projeto do deputado coronel Jairo, porque é fundamental olharmos para esses trabalhadores e garantir condições mínimas de trabalho para aqueles que, a partir da necessidade de gerar renda para si, fazem um trabalho fundamental para o nosso meio ambiente e para o nosso Estado como um todo. Então, olhemos para a cooperativa de Volta Redonda, para a de Pinheiral e para todas as outras que houverem pelo Estado e tenhamos esse olhar da garantia de direitos, porque o direito ao trabalho, o direito ao meio ambiente, o direito à dignidade, são direitos humanos que precisam ser preservados. Então, parabéns aos autores, inclusive me solidarizo aqui com o projeto e sei que sai de pauta por conta das emendas, mas já declarando voto favorável ao longo de toda a sua tramitação. Recicladores do nosso Estado precisam de apoio e de política pública para existir. Os pareceres emitidos, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu 14 emendas. eu quero aqui propor que a gente possa pela comissão de meio ambiente, comissão de trabalho e comissão de fiscalização, Luiz, que a gente possa fazer uma audiência na próxima semana para discutir as emendas, porque tem uma questão aqui do INEA e aí eu trago na pauta no dia 1º, quarta-feira da outra semana. Perdão. Dia 8 da outra semana. Ok? Meio ambiente e trabalho. Está bom, Mônica? Então, o projeto recebeu emendas, vai retornar no dia 8. Não tem jeito, tem que ser assim. Para a gente fazer a coisa direitinho, para dar tranquilidade para todos e todas, está bom? Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º. A deputada Mônica e o coronel Jardim vão conversar com vocês sobre a audiência, está bom? A deputada Mônica e o coronel Jardim é um projeto de lei e o coronel Jardim e o coronel Jardim é um projeto de lei e o coronel Jardim e o coronel Jardim e o coronel Jardim. De defesa civil favorável com emendas, relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Carlos Mink e Márcio Canella. Dependente de parecer da comissão de orçamento. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio. O parecer é favorável, senhor presidente. Eu queria aproveitar, senhor presidente, e falar um pouco desse projeto que foi votado agora de iniciativa do deputado coronel Jardim e aproveitando para saudar aqui os que senhoras e senhores, os jovens, enfim, a todos que estão nos acompanhando aqui nas galerias. O deputado Dani Monteiro chamou a atenção para uma questão importante também. Aliás, concordo, vossa excelência. Quase sempre. Quase sempre. E dizer que esse projeto, incentivar um projeto de reciclagem não é só fundamental porque, de fato, é uma maneira efetiva de dar melhores condições de vida para os que querem trabalhar. Mas, sobretudo, é para nos dar também oportunidade de repensar não só o meio ambiente, mas toda a forma de cuidar daquilo que jogamos fora. Então, presidente, eu ouvi com atenção a fala do deputado coronel Jardim, também a deputada Dani Monteiro, e o que pudermos fazer no sentido de avançarmos na implantação do projeto, como líder do governo, faremos também, da mesma maneira. com os pareceres emitidos em discussão. Na verdade, queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 5328 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Água e o Festival Internacional de Imagens Submarinas, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Saneamento Ambiental, Defesa do Meio Ambiente, de Turismo e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu não sei se o deputado Anderson ainda se encontra, mas eu quero pedir a vossa silência para remeter a CCJ a um projeto 3884 de 2021, que altera o anexo da Lei Estadual com 5.646 de janeiro de 2010. Precisamos fazer uma... Aqui é do deputado Eurico Júnior, que trata do mesmo tema. Precisamos dar uma olhada para não haver a possibilidade de anexação. É do deputado Eurico. É sobre o mesmo tema, só precisa verificar para não haver prejudicabilidade. Solicitar anteriormente a nós. Ela é anterior. Ela é de 2000 e... Ela altera. Ela é de 2021, mas é anterior à sua. A dele é de 21. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma olhada para alterar. Não, anexar dele. Junto, para ser os dois. Pedir anexar. Pedir arremeter a CCJ para trabalharmos juntos. Presidente, eu defendo o pedido de vossa excelência. Projeto de Lei 5368 de 22 de autoria do deputado Felipe Soares, que declara utilidade pública Associação Arlete Bilet, perdem de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de normas internas e proposições externas. Pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. O autor, presidente, solicitou retirada definitiva do projeto. Do Felipe Soares? É. Ok. 5368, retirada definitiva do projeto. Projeto de Lei 5.82422 de autoria do deputado Marcos Mille, que altera os artigos 1º e 2º da Lei 9.333, de 15 de junho de 2021, inclui os artigos 3º e 4º, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos, de defesa civil e de orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu conversei um pouco com o deputado Marcos Mille e a questão toda é que todos os projetos, eu quero me dirige, deputado Marcos Mille, nesse sentido, sem nenhuma exceção, todos os projetos que trataram sobre convocação de aprovados em vacâncias, eles saem da casa como autorizativo para ampliarmos a discussão, sem nenhuma exceção. Nós trabalhamos essa... Porque justamente há uma... Porque temos o regime, eu não sei se o deputado Luiz Paulo quer falar sobre esse assunto. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, nesse sentido, para debatermos o tema. Não sei se o deputado Marcos Mille e o deputado Luiz Paulo querem debater. Espera aí, espera aí. Vamos ver o Luiz Paulo, em seguida vou passar a palavra para o deputado Marcos. Sim, eu vou divergir do voto, Sr. Presidente. Veja só. O deputado Márcio Pacheco transforma o projeto em autorizativo. Entre nós, é uma falsa polêmica. Porque também um projeto autorizativo, sob o ponto de vista da constitucionalidade, não cortaria vício de constitucionalidade, sabe bem, V. Exª. mas, além do mais, o parecer suprime diversos artigos. Aí o artigo, o projeto, principalmente, fica sem alma. E um projeto sem alma não prospera. Então, eu queria divergir assinalando o voto pela constitucionalidade simples, sem emendas. não, 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 não. Um a... Um com emendas e outro sem emendas. Um a um. deputado Marcos Miller, pela comissão de condição de justiça. Sr. Presidente, voto de exemplo da constitucionalidade. 2 a 1. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Deputado... Vamos fazer um... Ok, ok. Deputado Rosenberg Reis. Acompanhe o voto divergente, Sr. Presidente. 3 a 1. Deputada Mônica Francisco. Presidente, presidente, presidente. Espera aí, voto divergente. do nosso Rosenberg Reis. Eu queria só dizer, Sr. Presidente. Aleluia. É a primeira vez que o Rosenberg Reis vota com a gente. Aleluia. Deputada Mônica Francisco. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Anderson Moraes. Favorável, presidente. Deputado Anderson. Deputado Anderson, deixa eu explicar. O deputado Márcio deu um voto com emendas. Pela constitucionalidade pura sem emendas. Sem emendas, então ok. 4 a 1. Deputado Doutor Deodalto. Deputado Doutor Deodalto. Voto pela constitucionalidade, presidente. Sem emendas. Sem emendas. 5 a 1. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. 5 a 1. A presidência proclama o resultado favorável pela constitucionalidade sem emendas. Pela comissão de servidores públicos. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Luiz Martins. Deputado Eliomar Coelho. Deputado. Favorável. Favorável, presidente. Pela comissão. A comissão mais importante da casa. Mais importante. Depois da comissão de constituição e justiça. depois do orçamento. Não, é a primeira, senhor presidente. É a primeira. Depois da comissão de constituição e justiça. Pela comissão de defesa civil. Nobre deputado presidente Rosenberg Reis. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu vou... A dona do plenário determinou que o voto tem que ser dela, tá? Aí eu vou declinar a tia Ju, por favor. Senhor presidente. Primeiro, parabenizar demais o deputado Marcos Mille. Parabéns, amigo. A gente não podia esperar outra coisa de você. Saudar aí os nossos companheiros de vermelho. Que são os nossos bombeiros queridos. E aí eu sempre digo, né? Quando eu estou de vermelho aqui, em homenagem a eles. Por isso que eu pedi para dar o voto. Nosso presidente, eu também sou da comissão. E o nosso presidente cedeu amigavelmente. Porque eu queria dar este voto, amigo. Com a boca cheia de muito, muita alegria, muita felicidade. O voto é favorável. Pela comissão de orçamento. Deputado Anderson Moraes. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria, na verdade, pedir para discutir, porque tem acompanhado de perto a luta dos bombeiros do concurso, seja na questão dos combatentes, da área da saúde, dos motoristas, e a Secretaria de Defesa Civil, o governo do Estado do Rio de Janeiro, tem, na verdade, um débito com esses candidatos. E foi muito bom, deputado Marcos Migues, vossa excelência, trazer essa discussão. A comissão de servidores públicos, na figura do deputado Rodrigo Amorim, tem discutido esse tema. Eu tenho discutido individualmente, promovi, inclusive, algumas reuniões no meu gabinete. Quero agradecer aqui a presença do coronel Polido, da Defesa Civil, mas há situações que estão pendentes e que poderiam já ter sido resolvidas. Acho que se o governo do Estado, que bate no peito e diz que valoriza os servidores e valoriza a segurança pública, se nós temos dúvida da importância dos bombeiros, vamos lembrar de Petrópolis, vamos lembrar do que esses bravos soldados combatentes fizeram na região serrana. Então, deputado Marcos Migues, meus aplausos de pé à vossa excelência pela iniciativa e acho que temos que nos unir nesta casa para que se dê efetividade e que seja imediata a convocação desses candidatos que demonstraram competência e, mais do que isso, nesse momento, o que melhor poderia fazer o Corpo de Bombeiros é chamar imediatamente esses candidatos que estão de corpo e alma e dedicados e comprometidos com a defesa civil. Parabéns e viva os senhores pela sua luta nessa trajetória. Para discutir, deputado, o autor, deputado Marcos Miller. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus pares. Boa tarde, meus almoçados. Vou agradecer a Deus, né, nossos pares, pela justiça sendo feita no dia de hoje. O que eu quero fazer uma colocação aqui, a palavra justiça, ela só vai haver o dia que ela realmente reinar na mente, no coração e na caneta daqueles que tinham obrigação de fazê-la. São homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que já vêm há muito tempo pedindo que seja cumprido o seu direito. Um dia eles leram um edital de concurso e ali se enquadraram para prestar esse concurso. Muitos deixaram de lado a sua qualidade de vida, um parente, um filho, papilo para poder estudar. Muitos deixaram de trabalhar para poder estudar e disputar uma vaga. Conseguiram, o Estado veio do nada e cortou esse direito. Eu peço ao Estado, ao governador Caldo Castro, que convoque de imediato essas pessoas, esses homens e mulheres, que só querem uma coisa, trabalhar e corroborar com os trabalhos do Estado. Demos aqui o exemplo de Petrópolis, tivemos de Friburgo, e se não fossem voluntários, e muitos daqui foram voluntários para ajudar um trabalho. Sabemos que o bombeiro, o Rio de Janeiro, assim como a Polícia Militar, Polícia Civil, Degas e tantos outros, faz um brilhante trabalho. São várias autarquias, mas tem ainda deficiência de equipamento, equipamento de tecnologia, e principalmente mão de obra. E essas pessoas só querem uma coisa, trabalhar, produzir, corroborar com o trabalho desses bombeiros, desses bombeiros, cujo lema é riquezas e vidas alheias a salvar. Eu agradeço a todos, agradeço a Deus, obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está vendo quem... Declaração de voto, na verdade. Está vendo quem queira declarar. Presidente, antes de encerrar a quarta sessão extraordinária. Senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor, para nós chamarmos os trabalhos à ordem, para que no projeto 5328-2022, a gente suprimisse a parte que fala do dia estadual da água e, dessa forma, a gente avançar com a matéria que trata sobre o Festival Internacional de Imagens Submarinas. Mas acabei de conversar com o líder do governo, com o presidente da CCJ, e ele concordou. É o 5328. Mas é porque é da sessão anterior. A sessão já fechou. Não, foi o último agora. Um instante só, espera aí, espera aí. Foi o último, foi da última sessão. É o penúltimo, é da quarta. Então, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, chamo os trabalhos à ordem. Deputado Márcio. Senhor presidente, eu vou pedir a vossa excelência para que possa refazer o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Por favor. O parecer é pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo e pedindo de forma afinal de redação. É a primeira, por isso que é... Com emenda, eu voto a emenda e volto a semana que vem. Se você, vossa excelência, pedir urgência. Com os pareceres emitidos do plejão de lei nº 53, 28, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com emenda supressiva. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai redação do vencido. Nada mais a tratar, na ordem do dia da quarta sessão extraordinária, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, Há sobre a mesa requerimentos para inclusão. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, 5347 de 22, 5.001, 21. Deputado Anderson Moraes, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O deputado Léo Vieira está fazendo um requerimento também de inclusão. Queria entregar, vossa excelência. Há sobre a mesa requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, 11.67 de 22, deputado Léo Vieira. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, 5877, deputado Carlos Augusto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, 4879 de 21, deputado Bruno Dauari. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, número 3387 de 20, também do projeto de lei, 5759 de 22, 5457 de 22, deputado Alana Passos. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos de lei. Projeto de resolução 972 de 2022, 981 de 22, 986 de 22, 974 de 22, deputada Fermeira Rejane. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimentos de inclusão. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, 5446, 5445, deputado Marcelo Dino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei, 4581, deputado Renato Zaca. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimentos de inclusão na ordem do dia. Requer as inclusões dos seguintes projetos. 3854 de 18, deputado. 3858 de 18, 31, 81 de 20, 11, 90 e 8, 22, Projeto de resolução 11, 11, 97 e 22, de resolução 11, 96 e 22, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimentos de inclusão. Requer a inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de resolução 9, 4, 2, de 21. Projeto de resolução 9, 4, 1, de 21. Projeto de resolução 9, 4, 0, de 21. Projeto de resolução 9, 3, 9, de 21. Deputado Rodrigo Amorim, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimentos de inclusão na ordem do dia dos seguintes projetos. Projeto de lei 031, de 19. Projeto de lei 032, de 19. E 039, de 19. Deputado Márcio Canella, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais a tratar na presente sessão, a mesma está encerrada. Passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo. E a presidência convida a nome do deputado Marta Rocha para conduzir a... Expediente final. Obrigado, meu irmão. Parabéns, parabéns. Senhora Presidente do expediente final, deputada Marta Rocha, senhora deputada Alana Passos, senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário, senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores presentes e participando efusivamente das votações nas galerias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, a pauta da Assembleia do dia de hoje trata de assuntos absolutamente relevantes para a parcela significativa da nossa sociedade. tratamos aqui de diversos projetos de lei, quer seja da estruturação e do chamamento de concurso público para aqueles que em 2002 tiveram a hombridade de entrar no concurso do Corpo de Bombeiros, seja projetos de leis de incentivos fiscais para aumentar o processo produtivo do nosso Estado e o aumento da geração de emprego e o crescimento da renda, mas também queria tratar de um projeto de lei que fui coautor com a deputada Lucinha, o deputado subtenente Bernardo e o deputado Márcio Pacheco. Este PL simplesmente prorrogou o prazo de um outro projeto de lei que já tínhamos aprovado, que era para fazer um parcelamento de dívidas de IPVA, um projeto de lei chamado Recupera IPVA. Foi aprovado e aqueles que desejavam se inscrever no projeto para ter sua dívida parcelada, o prazo previsto foi até 30 de junho. Ocorre que o governo do Estado deveria ter regulamentado a matéria para abrir essa inscrição de parcelamento e até a presente data não regulamentou. Ora, eu me pergunto, muitas vezes levamos muito tempo para aprovar um projeto de lei, mas quando cabe ao Poder Executivo regulamentar, e esse projeto é bom para os dois lados, porque esse aumento do parcelamento da dívida de IPVA também aumenta a arrecadação, mas a regulamentação avança a passo de Cágado, que é o irmão gêmeo da tartaruga. Aliás, em matéria de regulamentação, se houvesse uma corrida, a tartaruga chegaria a muitos quilômetros na frente do Poder Executivo. Então, tivemos que hoje aprovar aqui no Parlamento a prorrogação do programa Recupere IPVA, isto é, do parcelamento do IPVA, até o final de dezembro. E vamos ver se ainda esse mês, que só faltam poucos dias para terminar, que hoje é dia 27 de maio, o Poder Executivo se encha de bril e, regularmente, através da Secretaria de Fazenda, o projeto, o projeto, não a lei, do parcela IPVA. Por isso, senhora presidente, fiz questão de me escrever no expediente inicial, porque é necessário que o Poder Executivo atenda à exigência legal, não é do deputado XYZ. Se tem uma lei sancionada que precisa ser regulamentada, que ajudará os cofres do Estado e também parcela da população devedora do IPVA, o Poder Executivo tem que fazer. tem que cumprir. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Gustavo, o próximo orador inscrito é a nobre deputada Alana Passos. Boa tarde, deputada Marta Rocha, que está presidindo o expediente final. Boa tarde, deputado Luiz Paulo, a todos os servidores que estão aqui, aqueles que nos assistem através da TV Alerj e que também nos acompanham nas redes sociais. Mais uma vez, eu subo nessa tribuna para tratar e falar de um assunto muito sensível e que, por sinal, já está me tirando do sério. Acabou a minha paciência, senhor governador Cláudio Castro. Eu espero sinceramente que hoje seja a última vez que eu precise subir nessa tribuna para tratar um assunto que eu posso dizer ridículo vindo da parte do senhor. para muitos que estão nos acompanhando e não estão entendendo o que a deputada Alana Passos está querendo dizer, eu vou detalhar para vocês o que me levou a subir essa tribuna. Deputada Marta Rocha, escuta perfeitamente o que eu vou contar. Estava eu conversando com o secretário de Estado e primeiro que a gente percebe nitidamente que quando você não é base do governo você fica impossibilitado até de trabalhar porque parece que o governo do Estado só funciona se você fizer parte da casinha. Se você tiver o seu posicionamento porque eu repito mais uma vez eu não me considero oposição eu sou posição sim, sim não, não mas todas as vezes que recebo demanda denúncia ou qualquer pedido no quesito de trabalho e de demanda como uma parlamentar que sou o que eu sinto é que as secretarias ficam de portas fechadas porque ali deve ser prioridade expressiva do governador não da população e aí conversando com o secretário o secretário me passou deputada Marta Rocha que ele não se sente muito confortável de conversar comigo e mostrar uma proximidade porque assim que funciona é como se fossem marionetes quem o governador Cláudio Castro gosta palma quem o governador Cláudio Castro não gosta aí não podemos trabalhar e aí ele falou deputada eu me sinto até constrangido talvez de mostrar numa mensagem alguma proximidade e digo mais posso quase afirmar que o telefone da senhora está grampeado olha que ponto que chegamos mais uma vez nesse plenário eu deputada Alana Passos tendo que me sentir perseguida pelo governador Cláudio Castro mas se não bastassem somente isso conversando com o prefeito da Baixada Fluminense o prefeito me relata que o governador Cláudio Castro perguntou a ele quantos cargos a deputada Alana Passos tem no seu governo e o prefeito falou mas governador ela não tem cargo nenhum comigo impossível possível eu sou uma deputada que não tenho cargo nenhum no governo do estado eu não tenho cargo nenhum em nenhum dos 92 municípios do nosso estado mas pasmem vocês o governador está preocupado com o meu trabalho que eu tenho feito é secretário é prefeito que baixaria governador larga de ser um brincante o senhor tinha que estar preocupado em se preparar porque o senhor não está preparado para enfrentar os seus adversários porque até onde eu sei eu não sou sua adversária agora o tempo que o senhor está preocupado em me fiscalizar me perseguir e quero aqui deputada Marta Rocha deixar gravado nos anais dessa casa que eu tenho me sentido perseguida sim pelo governador e que qualquer coisa que vier acontecer a mim ou aos meus familiares tem nome e tem endereço agora o tempo que o senhor perde falando mal de mim nas suas reuniões do palácio porque até isso aqueles que participam com o senhor me faz questão de contar que o senhor fala mal de mim que o senhor fala mal dos meus familiares e pior ou acho eu acreditando que eu vou subir nessa tribuna para falar mal dos seus e eu não vou fazer isso governador porque eu duelo e eu vou para o embate no campo político não espere da deputada Alana Passos ir para um posicionamento pessoal e olha que eles trazem para a deputada Alana Passos o que o senhor faz nas escondidas sabe para que para que eu suba nessa tribuna e fale mas eu falo aquilo que eu quero eu falo aquilo que eu desejo porque eu não sou marionete de ninguém agora eu desafio o senhor a cobrar fiscalizar os seus deputados a sua base porque eu soube que o senhor fez um jantar belíssimo para os seus deputados e meia dúzia postou o senhor mas eu posso dizer porque meia dúzia postou o jantar com o senhor sabe por que porque nem aqueles que comem a mesa com o senhor acredita no senhor nem aqueles que participam com o senhor colocam a mão no fogo pelo senhor e não adianta governador falar para mim e falar para muitos que o senhor é o governador da família Bolsonaro para cima da deputada Alana Passos não governador eu vou fazer um desafio e eu espero que o senhor esteja me assistindo eu te desafio a fazer uma foto com o vereador Carlos Bolsonaro porque esse é um dos bolsonaristas mais criteriosos aquele que tem um pé firme e sabe ver nos olhos quando alguém presta ou não presta eu desafio o senhor fazer uma foto e de preferência com o dedinho apontando esse é o meu governador du vi do o senhor pode enganar quem o senhor quiser porque a mim o senhor não engana então eu subo nessa tribuna mais uma vez e eu espero que seja a última porque eu já estou de saco cheio das suas palhaçadas e eu dou a minha palavra que essa será a última vez porque os próximos eu vou lavar a minha alma e vou falar tudo o que eu sempre quis falar até hoje eu joguei nas quatro linhas tive o meu posicionamento certo porque eu não sou governadora reserva não sou governadora substituta porque não adianta falar o senhor é espelho do Wilson Witzel e não fale que é mentira porque ninguém escolhe casar com uma pessoa às escuras se casou é porque comunga do mesmo amor do mesmo sentimento do mesmo caráter pra cima de mim não governador e eu falo pela última vez última e não adianta querer me intimidar não diga que vai usar sistema contra mim pra me prejudicar porque o senhor sabe perfeitamente uma conversa que tivemos no palácio o senhor vai lembrar aonde o senhor mexe os seus pauzinhos pra cima de mim não governador hoje e eu garanto ao senhor está sendo a última vez que eu subo nesse plenário pra tratar dessa ridicularidade porque já tá feio governador tá feio já virou baixaria tudo que é reunião o senhor citar o meu nome tudo que é reunião o senhor querer falar mal da deputada Lapaços fala do meu trabalho fala da minha postura te desafio agora o meu posicionamento o que eu acredito o que eu acho certo e errado ninguém ninguém vai mudar e baixaria com o meu nome também não pra finalizar deputada mais uma vez deixa eu gravar então deputada Marta Rocha pra finalizar mais uma vez eu quero deixar gravado nos anais dessa casa o que o governador Cláudio Castro tem feito porque com as mulheres desta casa o governador quer ser um pitbull quer encarar quer enfrentar quer mostrar que é o cara mas aqui nesse mesmo parlamento eu já vi deputado esculachar xingar e não passa de um alesse não passa de um pudo muito mal um pinche muito mal mas pra cima de mim não governador porque a minha paciência acabou acabou todo lugar que eu vou deputada Marta Rocha todo lugar que eu vou grandes nomes da política do nosso estado pra senhora ter uma noção fala assim deputada como a senhora incomoda o governador Cláudio Castro eu fico até feliz por um lado eu fico até feliz porque pro meu nome tá sendo lembrado dessa maneira eu só posso ficar feliz mas quando começa deputada Marta Rocha a ir pra uma baixaria nesse quesito aonde proíbe o secretariado aonde busca sobre a deputada com prefeitos da baixada eu quero e repito mais uma vez que ele fiscalize os seus deputados que ele cobre e fiscalize a sua base porque meia dúzia meia dúzia posta foto com ele meia dúzia divulga o governador deles meia dúzia sabe por quê? porque nem eles mesmo acreditam porque as rodinhas daqui já estão avisando que a casa vai cair isso é o que eu escuto aqui eu escuto e muitos escutam então antes de lembrar e pensar no nome da deputada lá na passo mesmo porque meu nome não é osso pensem duas vezes e mais uma vez será a última vez que eu estou avisando o governador se o senhor quer um embate vai encontrar não estou preocupada com reeleição em 2018 o senhor está preocupado se eu tenho cargo ou se eu não tenho cargos em 2018 eu fui eleita sem cargo nenhum eu não estou preocupada primeiro que quem bota e quem nos tira deputada marta rocha é o povo é deus é a população é o nosso trabalho então antes que o senhor esteja preocupado comigo trabalhe se prepare evolua e agora eu vou dar a parte a nobre deputada marta rocha deputada lana obrigada em primeiro lugar eu quero fazer aqui um registro e não faço na condição de que estou presidindo o expediente final não faço na condição de parlamentar dessa casa porque os fatos narrados pela deputada lana passam de extrema gravidade não é a primeira vez que chega notícia essa casa da questão do controle e também da escuta indevida do telefone dos deputados nós assistimos isso aqui o secretário está preso no início do governo Wilson Witts nós assistimos isso aqui e o secretário ao qual foi imputado que depois veio a uma reunião da comissão de segurança pública que disse que não era bem assim está preso por malversação do dinheiro do dinheiro público então essa ideia ou essa estratégia de querer saber da vida dos deputados de proceder um comportamento ilegal não é novidade nessa casa e eu espero verdadeiramente que isso não seja verdadeiro porque isso é de extrema gravidade eu também não faço parte da base do governo mas nós vamos discutir na política nós não vamos discutir nesse território das condutas ilegais ou talvez de impedir os senhores secretários de atender isso não é uma postura republicana e portanto deve ser combatida sim mas se o governador está preocupado com o trabalho de quem não está na base do governo dele ele deveria estar preocupado com os 830 mil reais que ele gastou no camarote dele é isso que ele tem que preocupar e me causa até espanto que essa casa não tenha comprado devidamente a ele isso eu fiz governador o senhor que não gostou quando eu fiz aqui uma faladura sobre a questão do helicóptero eu fiz um exercício e fiz um exercício pautando duas áreas do meu interesse a área da segurança pública e a área da educação então o senhor hoje ainda paga vergonhosamente 264 reais do auxílio alimentação nós temos aqui um projeto que foi aprovado e o senhor brinca de morto e faz de conta que não aconteceu e vem com essa balela de dizer que deu um grande aumento para as forças de segurança para os policiais militares e para os bombeiros militares o senhor destratou os veteranos e as pensionistas o senhor retirou nem os governos que passaram por grave crises financeiras tiraram a paridade e a integralidade e o senhor numa canetada só fez isso e com a polícia civil o senhor botou a integralidade e a paridade mas o senhor deu um aumento menor para a polícia civil do que deu para a polícia militar e na polícia civil são 8 mil na ativa e não chegam a 20 mil entre veteranos e pensionistas enquanto que na polícia militar e no bombeiro são 60 mil portanto o senhor poderia ter dado um aumento maior e não o deu e ainda fica essa vergonha de 264 reais por refeição para os policiais civis e se o senhor não gastasse 830 mil reais no camarote para os senhores seus familiares e seus convidados se divertirem com o dinheiro do povo o senhor poderia ter aumentado mais 3.144 refeições dos policiais civis e na área da educação porque o professor que tem um salário que atua em 40 horas semanais na rede estadual de ensino tem o pior salário da federação o salário do professor é 3.129 reais será que alguém pode ter orgulho de um governo que paga 3.129 reais a um salário de um professor da rede estadual é impossível isso mas o senhor poderia ter usado os 830 mil do camarote em vez de ficar lá alala oh que calor o senhor poderia na verdade ter custeado o salário mais de 258 por professores da rede estadual então é esse o exemplo que o senhor dá com a questão do dinheiro público em duas áreas de extrema relevância que é a área da educação e a área da segurança agora deputada Alana Passos eu quero me solidarizar com vossa excelência e espero verdadeiramente que as notícias trazidas pelo secretário que lhe procurou não sejam verdadeiras porque essa é uma conduta criminosa que não pode ser tolerada se paga tem informações sobre o tráfico de drogas ou sobre a milícia a autoridade policial ou o ministério público tem que representar pela quebra de sigilo é inadmissível que se diga uma deputada que é uma deputada conduzida essa casa pela vontade popular que ela pode estar sendo grampeada isso é de extrema gravidade e eu quero me colocar à sua disposição para acompanhar esse fato porque realmente isso não pode ser tolerado obrigada deputada Alana Passos para suas considerações finais deputada deputada Marta Rocha faço minhas e suas palavras e para acrescentar ainda mais foi um valor de 838 mil reais gastos em camarote e tem uma pauta que eu venho batendo constantemente que é até meu projeto junto à deputada Marta Rocha que é o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica não adianta fazer uma palhaçada de ficar o tempo inteiro falando que somos a favor das mulheres que esse governador não é que ele é machista porque até hoje deputada Marta Rocha dois anos desse projeto já sancionado e não foi feito um cadastro um pagamento de um aluguel que seja então eu falo mais uma vez não é por falta de recursos é por falta de prioridade é por falta de vontade então deputada Marta Rocha obrigado por suas palavras complementou e muito a minha fala e finalizo mais uma vez eu espero sinceramente que essa seja a última vez que eu tenha que estar tratando nessa tribuna de um cunho pessoal porque isso que eu falei que ao meu ver é uma baixaria eu fui eleita com um voto democrático pela população fluminense estou aqui com esse meu direito que foi me dado de uma maneira mais linda e positiva possível sou uma deputada parlamentar atuante nesta casa e meus pares podem testificar o que eu estou falando não abro mão do meu direito de ir e vir e decisões como eu tomo então não vai ser governador fanfarrão nenhum que vai parar os meus trabalhos e que irá parar o meu trabalho não tenho medo não tenho medo e se não parar a governador a tendência é piorar obrigado presidente obrigado deputada Elana Passos próximo orador inscrito é o nobre deputado Renan Ferreguinha presidente Marta Rocha queria agradecer aqui sua presidência dizer presidente brevemente antes de começar o meu discurso e até chamando aqui os queridos deputados também Bruno Dauari e Elana Passos que estão aqui que um dos grandes problemas é não saber receber crítica e o governador tem um grande problema com isso acha que tudo tudo é pessoal às vezes seja a falta de entendimento da dimensão do cargo mas vamos seguir aqui presidente eu subo nesse nesse plenário hoje aqui para a gente poder falar sobre um tema extremamente importante que é a LDO a nossa lei de diretrizes orçamentárias quando a gente pensa na importância de ter uma LDO que seja de fato condizente com o que nós precisamos no nosso estado a LDO sendo a lei de diretrizes orçamentárias ela tem a necessidade de colocar as prioridades que o estado do Rio de Janeiro tanto precisa e nós enquanto deputado estadual enquanto deputados estaduais temos a grande missão de fazer com que todas as peças orçamentárias como a LDO a lei orçamentária anual o plano plurianual possam estar de fato alinhados com o que o Rio de Janeiro tanto demanda e eu fiz algumas emendas que eu queria dar um foco especial temos hoje a data máxima de para protocolar as emendas algumas de cunho muito técnico e muito operacional mas no que se precisa nessa gestão fiscal mas tem algumas emendas aqui que eu queria compartilhar que acredito seriam muito importantes que a Secretaria de Fazenda se debruçasse e topasse de fato aperfeiçoar essa peça orçamentária a primeira emenda presidente que eu queria focar é a que propõe a vedação do contingenciamento dos valores em despesas de cunho social que são as demandas mais latentes que nós temos deputada nós temos uma tensão em especial com educação saúde segurança pública que quando contingenciadas apertam diretamente na vida das pessoas quando a gente faz cortes quando o Estado faz cortes na educação na saúde na segurança infelizmente não está priorizando da maneira correta o contingenciamento ele pode ter o seu papel em momentos de crise em momentos de maior necessidade mas não pode ser uma realidade nas áreas que infelizmente tanto demandam do dia a dia para uma vida mais segura para que as nossas escolas possam funcionar da maneira adequada para que os postos de saúde e hospitais funcionem como tão precisos são como tão precisos são para a nossa população então a primeira emenda é aquela que propõe a vedação do contingenciamento de valores nas áreas de educação saúde e segurança pública segundo emenda que eu queria focar aqui presidente diz respeito a necessidade de um relatório de investimento estadual por município isso impõe a demonstração de quanto que o Estado está destinando de investimento para cada município do nosso Estado não pode ter uma discrepância ou não pode ter a preferência dos amigos do rei eu sou amigo do governador eu sou amigo do poder executivo e vou ter muito mais vantagens quando tem necessidades muito fortes espalhadas pelos 92 municípios do Estado então isso é uma medida de transparência para que a gente possa aperfeiçoar o controle social e também o melhor entendimento de para onde está indo o dinheiro de maneira organizada então através de um anexo que possa vir no orçamento anual eu também aqui queria aproveitar e a sua fala presidente Matal acho que foi muito alinhada com isso a necessidade minha terceira emenda de priorizar o piso nacional na despesa com o pessoal então sempre que houver espaço fiscal no limite para que o gasto com o pessoal para que a destinação para o pessoal possa ser incrementada que possa ser priorizado que possam ser priorizadas as carreiras que estão abaixo do piso e eu queria aqui citar com muita veemência a área que eu acredito ser mais importante e estruturante de todas que é a educação quando nós vemos os professores desse estado os educadores desse estado ganhando muito ou menos do piso nacional no município do Rio de Janeiro quando eu estava como secretário a única categoria que recebia abaixo do piso os professores adjuntos de educação infantil assim que nós saímos da lei complementar 173 que impedia o aumento de custos com o pessoal durante o período pandêmico decretado pelo congresso nacional e devido a falência da prefeitura do Rio do governo Crivella assim que as contas foram ajustadas a primeira categoria beneficiada foram os paéis os professores adjuntos de educação infantil que recebiam abaixo do piso e hoje não há nenhuma categoria na educação municipal que recebe abaixo do piso então esse é um chega a ser um escárnio quando se tem a condição fiscal de ampliar e não se prioriza as categorias que estão abaixo do piso nacional então uma emenda aqui voltada a esse intuito uma quarta emenda que eu queria focar aqui é a publicação do REREL que é o relatório resumido de educação orçamentária de forma mensal hoje o REREL é publicado bimestralmente e a gente pode e deve fazer mensalmente como faz a União na EFDO da União já se prevê a publicação de forma mensal então que fique como uma provocação positiva para que o Estado possa também incluir isso a minha quinta e penúltima emenda então a minha quinta emenda diz respeito à inclusão dos meios na política de fomento na política de aplicação de recursos da Agerrio hoje a Agerrio foca na micro pequenas e médias empresas mas não engloba o microempreendedor só em 2021 nós tivemos quatro milhões de novos microempreendedores no Brasil quantos microempreendedores não poderiam ser beneficiados se a Agerrio tivesse uma parcela do seu investimento uma parcela da sua atenção destinada aos microempreendedores presidente Marta Rocha que batalham que trabalham diariamente para conseguir entregar o dinheiro o fazer acontecer e ter os seus boletos pagos no final do mês gerando também empregos conseguindo fazer com que seus empreendimentos possam um dia frutificar e alçar voos cada vez maiores então minha quinta emenda minha próxima emenda é a inclusão do MEI na política de fomento e por fim presidente eu queria focar aqui minha última emenda que estabelece parâmetros da nova lei de visitação a nova lei de visitação foi aprovada e ela atualiza os limites de despesas que de acordo com a nova lei de visitação podem ter um fluxo mais prático eu queria citar aqui ela vai atualizar os valores que estão em torno de 15 a 20 mil até 100 mil reais e isso impacta diretamente por exemplo quem acompanha a educação municipal o nosso famoso SDP que é o sistema descentralizado de pagamento ou de forma muito direta é o din din que chega na escola que a secretaria coloca na mão da escola para fazer as mudanças necessárias para conseguir fazer com que uma porta que estava emperrada possa ser consertada para conseguir consertar uma janela que estava quebrada pintar uma sala de aula tudo isso ter agilidade necessária precisa ter mais facilidade mais praticidade porque que o limite de uma fonte de SDP é 18 mil reais se quando às vezes uma escola pode estar precisando de 30, 40, 50 mil para conseguir avançar com uma necessidade que é muito mais fácil acreditar que a diretora o diretor de uma escola vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais adequada até porque quem mais sabe o que uma escola precisa não é o secretário de educação não é o prefeito muito menos o governador quem mais sabe é o diretor e a diretora que está na ponta que está lá onde o calo aperta que está segurando esse piano nas costas de diversas demandas então a gente precisa ter uma maior capacidade e essa emenda ela vem para ajudar nessa nova legislação que faz parte de um conjunto de leis que podem vir a dar uma maior clareza e uma maior capacidade de apoio financeiro na ponta para essas instituições como as nossas unidades escolares então queria aqui presidente fazer essas contribuições estou protocolando esse conjunto de emendas no dia de hoje e espero que a gente possa ter um debate produtivo e necessário sobre a lei de diretrizes orçamentárias e por fim presidente queria aqui saudar mais uma vez porque gostei da referência deputada Alana do piche do pudo tem gente que usa a referência do tigrão tem no tigrão em certos cenários e outros mas a gente está inovando aqui no plenário obrigado presidente agradecendo ao deputado Renan Ferreguinha agora o nosso queridíssimo deputado Bruno Dauag boa tarde a todos gostaria de cumprimentar a minha amiga deputada Marta Rocha essa deputada que a gente tem como referência aqui na casa cumprimentar os deputados que me antecederam deputado Alana Passos deputado Ferreira eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui na tribuna para poder falar um pouquinho da retomada do desenvolvimento na cidade de Campos deputada Marta Rocha cidade de Campos hoje recebe investimentos com recurso próprio da própria prefeitura retomando obras que estavam paradas há quatro anos o prefeito Vladimir Garotinho em pouco tempo conseguiu equilibrar as contas do município de Campos e hoje na verdade na segunda-feira a gente aproveitou para lançar a obra do bairro legal e retomando obras que anteriormente estavam paradas voltando a gerar emprego gerar renda ajudar o município a superar todo esse momento de crise que viveu durante quatro anos da gestão passada então eu gostaria de aproveitar esse início da minha fala de hoje para poder fazer esse registro de alegria porque Campos é uma cidade referência no interior do estado no norte e noroeste fluminense e as pessoas estavam muito tristes com a falta de investimento público e Campos hoje graças a Deus consegue além de receber conseguir investir na cidade com recursos próprios depois do equilíbrio das contas consegue também por sua capacidade técnica na elaboração de projetos também receber investimentos do governo do estado e eu aproveito nesse momento para dizer que muito em breve nós estamos aí comemorando a reforma do conjunto habitacional Guadalajara o famoso pombal que se encontra no bairro da Pecuária na cidade de Campos é conjunto habitacional que não recebia nenhum tipo de reforma nenhum tipo de pintura desde a época da gestão da ex-governadora Rosinha e graças a Deus esse ano a gente vai poder comemorar essa intervenção e vai dar mais qualidade de vida para a população da cidade de Campos para a população da Pecuária e moradores também do conjunto habitacional Guadalajara além disso nós recebemos nesta semana uma equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura para fazer uma análise do terreno de terrenos na cidade de Campos para a implantação de 330 casas populares para ajudar a política de moradia da cidade eu gostaria também de aproveitar agradecer toda a parceria do governo do estado com a cidade de Campos tem feito uma diferença muito grande nós que tínhamos um problema grave no hospital HGG o hospital geral de Guaruz o hospital que chovia dentro do hospital as pessoas ficavam nos seus corredores e desde que assumiu o mandato o prefeito Vladimir Garotinho não tem medidas e esforços para poder ajudar esse hospital e conseguiu junto ao governo do estado realizar essa obra a obra já está chegando ao fim já já nós vamos comemorar também a reforma desse hospital que se torna um novo hospital na cidade de Campos aproveitando essa esteira de investimentos do governo do estado eu gostaria também de dizer que a gente fica muito feliz eu que sou do interior mas tenho muitos amigos aqui na capital e na Baixada Fluminense na semana passada eu estive no bairro Valdariosa um bairro querido da cidade de Queimados onde lá vai ser reformado um conjunto habitacional enorme nós estivemos lá para dar ordem de início ao conjunto as obras do conjunto habitacional e também comemoramos junto com os amigos do Dom Bosco a reforma do campo de futebol que estava numa situação um tanto quanto precária e a gente conseguiu ali criar uma espécie de vila olímpica para ajudar aqueles moradores de lá também a praticar seus esportes ter uma qualidade de vida melhor e a gente fica muito feliz quando a gente consegue materializar as nossas indicações e proposições aqui da Assembleia Legislativa que saem de um papel timbrado mas muitas das vezes a gente não consegue materializar isso na vida do cidadão então quando nós conseguimos materializar isso na vida do cidadão a gente fica muito feliz muito completo com o ciclo do mandato aproveitar isso falar um pouquinho de queimados dizer que também quando estive secretário de desenvolvimento social e direitos humanos nós estivemos visitando a cidade de queimados e escolhendo o local para a implantação do restaurante do povo restaurante popular e a gente tem notícias que muito em breve também o restaurante popular vai ser implementado na cidade de queimados eu que quando estive secretário reabri o restaurante de campos dos goitacazes e de caxias lembrando que eu fiquei seis meses apenas na secretaria e reabri esses dois restaurantes em menos de três meses de gestão e para concluir e falando também ainda de queimados eu gostaria de agradecer ao secretário Uruan Andrade ao ex-secretário Max Lemos que hoje é deputado aqui conosco voltou à assembleia pelas obras do bairro Parque Olímpico nós estivemos lá recebemos muita muita reclamação dos moradores do bairro Parque Olímpico e hoje eu tive a grata surpresa está aqui a nossa indicação legislativa minha e do deputado Max Lemos e nós tivemos a grata surpresa da notícia que o Parque Olímpico vai sofrer uma intervenção importante do governo do estado com asfaltamento drenagem e saneamento em várias ruas desse bairro então nós ficamos muito felizes muito contentes com essas notícias muito em breve também em campos dos Goitacazes nós vamos estar comemorando o início de obras importantes de bairros que são bairros bastante populosos então eu gostaria também de deixar aqui um abraço para os meus amigos de Parada de Lucas e de Vigário Geral e fazer uma referência muito importante àqueles servidores que servem à população muitas vezes eles ficam nos bastidores dessas demandas trabalhando muitas das vezes de maneira podemos dizer assim escondida mas não menos importante do que muitos secretários gestores e diretores eu queria fazer uma saudação especial a um companheiro que trabalha na Secretaria de Infraestrutura que cuida da gestão dos conjuntos habitacionais um companheiro que virou um amigo querido Vitor Viana que é responsável por grandes intervenções do governo do estado e responsável por ter me apresentado esses amigos do município de Queimados e eu fico muito feliz em ter lá um companheiro que se preocupa com a população mais carente e que ajuda de fato muitas vezes não aparecendo nas fotos mas nos bastidores da própria secretaria servindo a essa população que a gente considera que é uma população que precisa de muita atenção no mais deputada Marta Rocha eu fico muito feliz em poder fazer uso dessa tribuna com a senhora presidindo a sessão eu que confesso que sou um fã incondicional do seu trabalho das suas ações da sua militância e aqui eu não posso deixar de jamais de fazer essa referência à senhora que foi uma das primeiras amigas que eu tive aqui na Assembleia assim que nós chegamos em 2014 muito obrigado pelo carinho e agradeço a todos a compreensão eu que agradeço deputado Bruno Dauag fizemos uma bela dupla na comissão de segurança em que vossa excelência estava lá conosco e nos ajudou muito na solução de vários problemas inclusive do concurso da Polícia Militar de 2014 muito obrigada por aquele momento bem lembrado deputada é importante a gente lembrar que muitas das lutas não começaram nesse mandato sim são lutas antigas a gente vem lutando há muito tempo mas a gente é solidário democrático e a gente divide as vitórias pode ter certeza sem dúvida nisso nada mais havendo a tratar no expediente final agradeço a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj declaro encerrado o expediente final boa tarde e aí e aí e aí